Porque se chamava moço, também se chamava estrada, viagem de ventania, buscar ali um cheiro de azul, essa cor não sai de mim, bate finca pé, a sangue de rei até o sol nascer amarelinho, sedim, 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 sedim. O Brasil não merece o Brasil, o Brasil tá matando o Brasil. Jereba, Sacica, Andrades, Cuiãs, Ariranha, Aranha, Sertões, Guimarães, Baquianas, Águas e Marionaíma, Ariraritói. O rei da Brindadeira é José, o rei da construção é João, um trabalhava na construção é José, outro na construção é João. A semana passada, no fim de semana, João resolveu não brigar, no domingo de tarde saiu apressado e não foi doido da gente sentado ali, na grama do ateu, sob o céu, observando estrela, junto a fogueirinha de papel. Pintar o frio, requintar o pão, requintar o pão, requintar o pão e comer. Discutir o cangás com liberdade, é saber da viola, da violência, descobrir nos cabelos inocência, é saber da fatal fertilidade, descobrir a cidade. Abracei o mar, na lua cheia, abracei, abracei, abracei o mar. Abracei o mar, na lua cheia, abracei, abracei o mar. Escolhi melhor os pensamentos, pensei. Veja, não diga que a canção está perdida, tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez, beba, pois a água viva ainda tá na fonte. Tomar um banho de chuva, um banho de chuva. Ai, 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 ai